Agora, programa Patrícia Marta, entre amigos, música, entrevista, bate-papo, descontração E a palavra de Deus para a sua vida E para apresentar, Patrícia Marta Olá, começa agora mais um programa Patrícia Marta, entre amigos Chegou o dia, graças a Deus, nós temos que agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui diretamente da TV Sinec Seja muito bem-vindo, você que está aí do outro lado nos assistindo Olha, sou muito grata a Deus pela sua vida Que neste momento, todos os louvores, a palavra de Deus que for falado aqui no programa Chegue até o seu coração Porque todos os sábados nós temos este encontro marcado Às duas horas da tarde, nós estamos aqui ao vivo para todo o Brasil e todo o país Você que está em outros países, você pode acessar o www.tvsinec.com.br Você que está aí do outro lado, quer interagir com a gente, mandar seu alô? Fique à vontade, você pode pegar aí o número do WhatsApp e já mandar o seu recadinho, tá certo? 0 operadora 11 99802 9198 0 operadora 11 99802 9198 E marque sua presença hoje aqui no nosso programa Mande o seu recado, o estado que você está Porque a gente tem recebido tantas mensagens carinhosas Eu agradeço o carinho da sua audiência Porque quem faz esse programa juntamente comigo é você Você pode também dar suas sugestões para o nosso programa A cada sábado está ficando, olha, mais legal ainda Hoje a gente está recebendo muitos convidados abençoados Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês quem vai participar Mas antes, como sempre, eu vou começar cantando bonito para você Esse louvor especialmente para o nosso Deus E que ele fale ao seu coração, tá certo? Então vamos cantar agora o louvor escolhido por Deus Quem conhece a Deus não tem por que temer Ele é o Todo-Poderoso, basta somente crer Se você é um escolhido assim como eu Cante o hino da vitória que o Senhor nos deu Eu sou escolhido por Deus, voltar vou conseguir Não adianta o inimigo se levantar contra mim Não vou parar, não vou temer Conquisto sei que vou vencer Ele é o Dono do Poder Ele faz, Ele desfaz, Ele manda, Ele é capaz Ele ordena e o vento lhe obedece Ele pode muito mais Ele é Deus entre as nações Soberano é o leão da tribo de Judá Ai daquele que torta o ungido Com Deus vai ter que guerrear Se você é um escolhido assim como eu Cante o hino da vitória que o Senhor nos deu Eu sou escolhido por Deus, vou lutar vou conseguir Não adianta o inimigo se levantar contra mim Não vou parar, não vou temer Com Cristo sei que vou vencer Ele é o Dono do Poder Ele faz, Ele desfaz, Ele manda, Ele é capaz Ele ordena e o vento lhe obedece Ele pode muito mais Ele é Deus entre as nações Soberano é o leão da tribo de Judá Ai daquele que torta o ungido Com Deus vai ter que guerrear Ele faz, Ele desfaz, Ele manda, Ele é capaz Ele ordena e o vento lhe obedece Ele pode muito mais Ele é Deus entre as nações Soberano é o leão da tribo de Judá Ai daquele que torta o ungido Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Aleluia, oh aleluia, glória a Deus Oh glória, escolhido por Deus Olha esse louvor o Senhor me deu em parceria com a minha amiga Mara Maravilha E que louvor bonito Todo dia eu canto e Deus fala no meu coração Eu creio que o Senhor neste momento tocou o teu coração Você é um escolhido por Deus Deus te chamou, te escolheu Ouça aí atentamente a voz do Senhor E seja um escolhido dele meu amado Hoje nessa tarde ele marcou esse encontro com você Porque ele tem algo pra tua vida Então olha, hoje deixa essa tristeza pra lá Deixa a alegria do Senhor tomar conta do teu coração E você vai ver grandes coisas ele vai fazer na tua vida Então gente, nós estamos aqui diretamente da TV Sinec Vai participando, mandando o seu recado 0 operadora 11 998029198 E sabe quem é que está aqui com a gente hoje? É, eu vou apresentar pra vocês Nossa queridíssima missionária, né? A missionária Flávia Essa missionária linda, abençoada por Deus Muito usada É, ela mesmo, ela, seu esposo Evangelista Alexandre E hoje está aqui, abrilhantando Essa sala de bate-papo Vai falar um pouquinho do ministério E olha que benção Onde tem ido? Deus tem usado essa mulher com grande autoridade Graças a Deus E também nosso amigo, cantor Clóvis Silva Que já vai cantar daqui a pouquinho pra gente Eu já estou indo pra sala de bate-papo E hoje eu vou perguntar tudo Sobre o ministério deste querido cantor Então agora A gente vai estar indo pra essa sala de bate-papo E daqui a pouquinho Entrevistando esse cantor pra você Enquanto isso, gente Vai aí marcando o meu site Pra você poder visitar Acessar e conhecer mais do meu ministério www.patriciamarta.com.br www.patriciamarta.com.br E com certeza você vai aí Saber das agendas Conhecer o ministério Que Deus tem feito Que graças a Deus Louva o Senhor todos os dias Pelo que Ele tem feito Então vem comigo agora Pra sala de bate-papo Porque a gente vai agora Conhecer um pouquinho Da carreira do querido cantor Clóvis Tudo bem, cantor Clóvis Silva? Tudo bom, Patrícia Seja bem-vindo ao programa Patrícia Marta Entre Amigos E você está aí com o seu primeiro trabalho Eu quero que você fique à vontade Tantas experiências que o Senhor tem feito na sua vida Pode ficar à vontade E falar pro pessoal Como é que começou Esse chamado na sua vida? Primeiramente Gostaria de agradecer Pela oportunidade Bom, são oito anos de ministério Sou da comunidade evangélica Senhor dos Exércitos De São Bernardo do Campo Gostaria de mandar um abraço Ao pastor Daniel A toda a comunidade A paz também pra ele Paz do Senhor E a todos os irmãos Que estão nos assistindo agora Todo o pessoal da minha empresa O Rodrigo, Wesley Que estão acompanhando Bom, esse chamado começou há oito anos Quando eu me converti ao Evangelho E desde esse período Nós estamos levando a palavra do Senhor Através da música E não é fácil Você sabe que não é fácil E o objetivo desse ministério É resgatar os mortos na fé Esse é o nosso objetivo Amém Este teu trabalho É como eu falei Esse é o primeiro CD Mas como você disse Há oito anos Você já está aí louvando Nas igrejas Você já tinha esse desejo De gravar um CD Certo? Como que aconteceu? Porque a gente já fala Quando a gente fala Vou gravar um CD Os valores são altos A gente sabe que não é fácil Quem não conhece os bastidores De um cantor De um levita Não sabe Mas a gente aqui O Clóvis foi abençoado Eu quero que você conte Como é que surgiu A oportunidade De você gravar Este primeiro CD Que inclusive está muito linda a capa O CD O Chamado Eu quero que você fale Como é que foi? Bom, nós participamos De um concurso Chamado A Viva Santo André Isso foi no ano de 2012 Foram 130 bandas Que participaram Onde foram Votações pela internet Os 10 melhores Foram Classificados Para um show ao vivo E fomos agraciados Por Deus A promessa do Senhor Se cumpriu E gravamos esse CD Oh Glória E quando você foi ali Ouviu o seu nome E você foi agraciado O que que se passou Dentro de você Assim do seu coração? Sinceramente Patrícia Quando nós Nós subimos Com o único objetivo Louvar e engrandecer O nome do Senhor Nós tínhamos apenas 10 minutos Para nos apresentarmos E a regra E a regra Era Olha Vocês Não podem passar Os 10 minutos Eu fiz uma reunião Com a banda No camarim E falei para eles Olha Se Deus tocar no meu coração E eu tiver que ministrar Para essas vidas Nós vamos ministrar Isso ocorrer Isso ocorreu E o Senhor O Senhor nos abençoa Quando nós Eu estava voltando Para frente do palco E um dos organizadores Deu aquela notícia Que nós havíamos ganhado O Senhor Tirou um pastor Que estava do outro lado Do evento E falou Olha Eis que hoje Está cumprindo A promessa Que eu te fiz Aleluia E é assim mesmo Quando Deus Ele tem uma promessa Na nossa vida Pode passar O tempo que for Às vezes as pessoas Até olham e falam Ah essa promessa aí Não vai acontecer não Mas quando tem o propósito A gente põe Deus na frente E o que a gente faz É para o Senhor de coração Porque Ele Conhece o nosso coração Então Ele sabe Melhor do que ninguém Fez o chamado Apareceu a oportunidade Ele abençoa mesmo Esse CD As composições São suas? Alguma sim Eu fui abençoado Por alguns irmãos Da minha igreja Tem a composição Abraça-me Do pastor David Killam Lindo Tem participações Do pastor Rodrigo Soeiro Pastor Alexandre Malaquias E tem participações Também de compositores Da própria igreja Da minha própria igreja Eu assisti um pedacinho Do clipe Que tem a participação Do Rodrigo Soeiro Muito lindo Parabéns a produção Os músicos Muito assim Escolhidos mesmo A dedo por Deus Eu vou fazer o seguinte A gente vai continuar Um pouquinho Dessa entrevista Depois Mas eu já quero que Eu vou chamar um comercial E depois do comercial Clóvis Silva Já vai entrar Cantando pra gente Bonito Tá certo? Então a gente vai agora Pra um comercial E a gente volta já Com Clóvis Silva Cantando Quem foi que disse Que você vai ter Cantora Patrícia Marta A voz que está conquistando o Brasil Canções que falam do amor de Deus Canções que falam do amor de Deus Conheça os CDs da cantora Patrícia Marta CD Ele é Fiel Coração Obediente Tempo de Conquista E o novo lançamento Minha História Adquira já o seu É isso aí Você viu aí a chamadinha Do meu CD Corra pras lojas Adquira esta bênção São quatro CDs Com certeza abençoada Ao decorrer do programa Eu vou apresentar pra você Você tem que ter na tua casa E olha que já vem o playback Pra você poder louvar Tá certo? E como prometido A gente vai ouvir Super louvor E você participando Mandando o recado pra gente Quero mandar aqui um beijo Jackson e Vera Estão nos assistindo Natália também Nos assistindo Olha daqui a pouquinho Eu vou passar mais nomes Enquanto isso Vamos de louvor Daqui a pouquinho A gente volta com muito mais Pra você Como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente Deixo de simplesmente Crer Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu afago Longe do teu abraço Senhor Abraça-me 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 Com seus braços De amor Abraça-me 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 Longe do Teu amor Senhor, não posso viver Longe do Teu afago Senhor, não posso viver Longe do Teu abraço Senhor, abraça-me 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 Com Seus braços de amor Abraça-me 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 Com Seus braços de amor Abraça-me 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 Amigos Olha, o importante é fazer a obra de Deus Você já evangelizou hoje? Ainda não? Então, não perca tempo Olha essa ferramenta abençoada Que Jesus colocou você aí Internet Põe aí a escolha das amigos Já mande o link do programa Que com certeza, cada louvor falado A palavra de Deus aqui vai falar os corações dessas pessoas E agora é lógico, eu quero apresentar pra você Os meus CDs que você pode adquirir Em qualquer loja ou através do site, tá certo? O telefone pra contato eu vou passar CD aqui, ó, ele é fiel CD ele é fiel, foi o primeiro trabalho Já vem playback Você pode adquirir pra cantar na tua igreja E vai ser bênção CD, coração obediente Esse aqui é o segundo CD também Muito abençoado, músicas autorais minhas também E aqui, ó, CD Tempo de Conquista É o Tempo de Conquista pra sua vida Chegou, com certeza Você vai adquirir, Deus vai edificar a sua vida E claro, novo lançamento Minha História Todos esses CDs você vai adquirir nas lojas Nós temos também na loja Conde de Sarzedas Ali na loja Ebenezer Você pode estar indo na Roconde de Sarzedas Número 200 E adquirir a coleção completa da cantora Patrícia Marta Também na Livraria Espaço do Cristão Que fica lá no centro de Diadema Na Avenida Antônio Piranga 123, loja 19 Vai lá, adquira com certeza Vai estar um preço abençoado E pra você que quer adquirir através dos telefones Você vai ligar no 0 operadora 11 2228-9439 2228-9439 E através do site www.patriciamarta.com.br Adquira essa benção pra sua vida E a gente, claro, vai continuar agora Conversando com o nosso querido cantor Clóvis Silva Meu Deus, que música linda Parabéns, viu? Que Deus continue te abençoando A cada dia Que ele venha te dar inspirações pra compor Mais e mais Esse trabalho você lançou Foi no ano passado, não é isso? Isso, foi no ano passado 2014 você lançou E agora já começamos esse ano de 2015 Quais são os projetos que você já tem Pra este ano, né? A divulgação Fala um pouquinho pra gente Bom, eu pretendo continuar divulgando Esse trabalho, né? O CD, o chamado E já estamos preparando o novo CD Glória a Deus E as composições, Deus já está inspirando Pra este novo trabalho? Já temos a primeira composição Amém Essa já está completa Que se chama Renúncia Renúncia, olha só Você cantou Mas a gente vai querer ouvir umas palinhas Você cantando agora Voz e violão Que eu creio que tem muitas canções aqui Abençoadíssimas Mas antes de você cantar Pra não esquecer, gente Eu vou mandar um abraço Ao Léo que está aí assistindo a gente Já mandou recadinho José também Cristina Flávia Também tem a Beatriz Olha Beatriz Beijão pra você, tá certo? E claro A nossa queridíssima Josilene Ela está em Bom Repouso, Minas Gerais Conseguiu hoje acessar Estamos assistindo Um beijo no teu coração Espero voltar em breve aí na tua cidade Tá certo? E enquanto a gente está aqui Clóvis já se preparou Já está com o violão Pra cantar pra gente Qual a canção que você vai cantar Pra gente que está Aqui assistindo Conhecendo o seu trabalho hoje? Clóvis Essa música se chama O Brilho Brilho Então agora Manda ver aí O violão já está afinadinho E ele vai cantar bonito Pra Jesus Agora Glória a Deus O brilho dos teus olhos Não se apaga o anoitecer E o som de tua voz Não se cala com o meu sofrer O toque de tuas mãos Me afasta a solidão Pois o teu amor por mim, Senhor É mais real que o ar Eu quero te louvar 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 Um toque de tuas mãos Me afasta a solidão Pois o teu amor por mim, Senhor É mais real que o ar É mais real que o ar Eu quero te louvar 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 Quantas vezes me senti Só Sem saber o que fazer Não lembrava que por mim, Senhor Você sofreu sem merecer Um toque de tuas mãos Me afasta a solidão Oh, Glória Que coisa mais linda, hein? Você cantou Louvor e abraça-me, né? Você cantou agora? Brilha O brilho O brilho Gente, que coisa linda, né? CD aqui contém dez músicas E bônus Esse daqui é o quê? É o bônus Olha só Essa é da Jéssica Moreno Que chique, hein? Tá certo Olha só, Clóvis Qual o telefone de contato Pessoal que quer te convidar Para estar nas igrejas Adorando ao Senhor Pode passar Fique à vontade Que o pessoal com certeza Já está querendo você lá Louvando ao nome do Senhor Glória a Deus É o 961758612 961758612 E tem o Facebook Pode passar Clóvis Silva Então é www.facebook.clóvisilva E o Instagram Que é clóvisilva__oficial Tá certo, gente Adquira nas lojas Você que não tem o CD do Clóvis Silva É benção pura Adquira, vai edificar a tua vida Ele já passou os contatos Depois no finalzinho A gente também vai estar reforçando E você vai poder convidar ele Para estar louvando na tua igreja Olha só A gente vai agora Para um rápido intervalo E daqui a pouquinho a gente volta A gente vai voltar Com a missionária Flávia Que tem muita benção Para contar para você Tá certo? Vamos a esse intervalo E daqui a pouquinho a gente volta Com muito mais Para você Livraria Evangélica Espaço do Cristão A mais completa do ABCD Você encontra bíblias pelo menor preço Todos os CDs lançamentos DVDs Camisetas Ternos Gravatas Lembrancinhas em geral E muito mais Sempre com o melhor atendimento A loja aceita todos os cartões de crédito Venha conhecer a Livraria Espaço do Cristão Avenida Antônio Piranga 123 Loja 19 Shopping em Floriate No centro de Diadema Informações Ligue 0 operadora 11 3416 30 30 32 Acesse www.espacodocristão www.espacodocristão.com.br É isso É isso aí www.espacodocristão 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 Alcancem Alcance essas vidas em todos os lugares Missionária Flávia Ela que já tem um ministério tão grande Quando você começou? Quando você teve esse chamado de Deus? Bom, na verdade Nós estamos já na caminhada 21 anos já 21 anos? Desde os 18 anos A gente está aí na caminhada Ministrando ao Senhor Mas eu estou na igreja, Patrícia Desde criança, né? Sim Louvando a Deus ali Na Assembleia de Deus Adorando ao Senhor Só que teve uma época da minha fase Da minha vida Na adolescência que eu saí Eu me afastei do Senhor Na minha adolescência Porque eu achava que Ser crente Não daria futuro pra ninguém Olha aqui meu futuro Meu Deus É verdade E quantas pessoas não tem esse pensamento? Exatamente Eu achava que a igreja Aquilo pra mim Eu não tinha futuro ali Mas mal sabia eu, né? Da obra do Senhor Do que ele tinha Na minha vida Escrito pra você Exatamente E depois, graças a Deus Pela sua misericórdia Pelo seu amor Que é tudo pela sua graça E a sua bondade O Senhor me trouxe novamente Que glória 21 anos aí já então De caminhada De caminhada E casada já tem quanto tempo? Já temos Já tem bastante 20 anos de casada 20 anos Olha só Então o maridão aí Já tá acompanhando o ministério Desde o início Desde o início Glória a Deus Nós éramos já novinho Quando nós casamos Casamos novos, né? E logo assim que nós casamos Nós recebemos assim Essa chamada forte E foi quando Deus começou A abrir o caminho E começou a dar o ministério, né? O ministério da palavra Amém E aí nós começamos a ministrar A missionária Você no caso Ministra a palavra de Deus Também palestras, não é isso? Sim Aí Deus foi assim É que a Deus da ferramenta Depois Deus vai afiando Vai moldando Deus vai ensinando E aí com o tempo Vieram as palestras, né? Palestras pras mulheres Que eu gosto muito de fazer Ei, mulherada, olha aí Exatamente Já fica no jeito Pega papel e caneta Pra anotar o telefone Que é benção Ela ministra aí no chá de mulheres Daqui a pouquinho Ela vai passar os contatos E como tem sido Essa experiência assim Na tua vida? Olha, maravilhoso Maravilhoso Porque quando a gente ministra A gente realmente O que eu tenho pedido ao Senhor Que quando eu vou ministrar Principalmente para mulheres Da gente falar em áreas Que não é se falado Tratar de assuntos Que não é tratado E Deus aproveita mesmo Realmente aquele espaço Que é só pras mulheres Pra se falar Pra se tratar E depois as irmãs Acabam chegando Pedindo conselho Ligando E a gente acaba até Se tornando amigas Porque está sempre Compartilhando Ajudando E tem sido pra mim Muito edificante Essa parte Que benção E a cada dia Porque a gente sabe Que é tudo no jejum Na oração Deus vai dando O entendimento Sabedoria Vai abrindo A nossa A mente Pra levar Direcionar a palavra Pras pessoas Não é isso? É verdade Eu vejo o mover do Senhor Porque quando as vezes A gente entra em palestra Vê aquelas mulheradas A gente sente Porque a gente entra Antes em jejum Em oração E a gente sente Aquele peso Aquela tristeza Mas ao decorrer Da palestra Quando Deus vai tocando Vai movendo Vai entrando Porque eu falo assim Que a única terra Que ninguém entra A não ser Deus É a terra do coração Do homem É ali que Deus entra Deus sonda E Deus conhece E quando vai fazendo As palestras Que vai se decorrendo Que vai se ministrando A palavra O rosto vai se abrindo Vai se alegrando E aí o Senhor Faz o mover dele E é muito bom Vendo as mulheres Saindo daquela palestra Curada Sabe? Fortalecidas Pelo poder Da palavra do Senhor É verdade É uma transformação É gratificante Ver o resultado Das orações Daquilo que A gente tem buscado Pra acontecer Porque tudo é pra honra E glória do Senhor Jesus Com certeza E olha só O evangelista Tá aqui quietinho gente Mas olha Eu já tive o prazer Claro de louvar Nas igrejas Reencontrar minha amiga Missionária Flávia Né missionária E foi benção pura Viu? E eu vi Tive o prazer Até de ver O Alexandre cantando Ele tem um vozerão Faz aí uma palinha Do louvor Que você gosta de cantar Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Oh glória Tá vendo? Ainda não tem Se der gravado Mas é um adorador De Deus Sempre acompanhando A esposa Louvando aí Ao Senhor Onde ele tem ido Te acompanhar Que Deus abençoe Também levado A palavra de Deus É uma honra mesmo Hoje vocês Estarem aqui com a gente Missionária gente Ela tem DVDs Aqui em minhas mãos Eu estou com dois Presente de Deus Presente Como foi feito assim? Você foi gravando Suas mensagens? É que na verdade Nós começamos Na época Não era DVD Era CD Sim Então aí nós começamos E quem começou A me ajudar No início Foi o Paulo César Baruch Que me ajudou A fazer os primeiros CDs E dali ele falou assim Agora vai E aí foi o pulo Ele falou assim Aí Agora vai Prima Então vamos embora E aí nós chegamos Nesse DVD E eu vou falar assim Ele que teve a ideia Não, nós vamos Comprar câmera Nós vamos gravar Em todas As igrejas Que você for ministrar E daquilo que a gente Achar que ficou legal Tanto a palestra Quanto o áudio Visual Tudo de direitinho Nós vamos fazer Os DVD E foi esse que nós Começamos fazer o trabalho Porque as pessoas também Às vezes está lá na igreja Aí fala Nossa, que mensagem Abençoada Essa mensagem Ela fica no coração Mas a pessoa também Vai poder adquirir E dar de presente Para outra pessoa Que nem esteve lá E é assim que Deus Vai abençoando Vai salvando almas Porque muitas pessoas Aí pensam Missionário Mas o missionário Somos Todos nós podemos ser Um missionário Tem pessoas que não Leva a palavra de Deus Porque o tempo É corrido Está trabalhando todo dia Mas Deus Ele tem as estratégias A gente pode adquirir Um CD do Levita Pode adquirir Um DVD do pregador E abençoar Não é verdade? Eu já tive testemunho Patrícia Dos irmãos Depois quando eu retornar Na igreja de novo Fala assim Olha, eu adquiri E dei para o meu vizinho E quando ele ouviu Ele voltou para Jesus Eu falei Glória a Deus Quer dizer Esse que adquiriu E deu para o vizinho Ele foi o missionário Com certeza Então o missionário Não é só aquele que vai Que sai para fora do país É aquele que está dentro Da posição do chamado Que Deus quer Na vida dele Esse é um missionário Olha, gente Eu estou aqui com o DVD Diz O tempo não pode apagar a promessa Fala sobre Caleb É forte demais O tempo não pode apagar a promessa E o outro DVD Vencendo os desafios da vida Fala sobre Davi Que coisa linda Missionária para adquirir Qual o telefone de contato Para quem quer te convidar Para você ministrar Nas palestras Em congressos de irmãs Varões Congresso Isso Sendo um culto abençoado Deus presente Não tem problema Até para as crianças A missionária prega É um, dois, três Nós estamos lá pregando É verdade Então pode passar os contatos Para o pessoal É 3996 3937 E o 96706 5152 Anotou aí, gente? Olha Só coloca antes 0 operadora 11 Para quem for fora de São Paulo 0 operadora 11 3996 3937 3996 3937 E com certeza A missionária Flávia Vai estar aí na tua igreja No teu evento E vai ser uma benção Vai Será uma benção Foi mesmo assim Um prazer imenso Te receber aqui hoje O prazer é nosso E tem muita gente assistindo Pode ficar à vontade Manda alô aí Para o pessoal Da sua igreja Alô, povo Da igreja Paz para todos Que Deus abençoe Amém Eu vi Pessoal lá no Facebook Vai compartilhando Pode adicionar a gente também O meu é Patrícia Marta 2 E a missionária Flávia É só a missionária Flávia Flávia Oliveira Flávia Oliveira Já vai lá Adiciona Faça amizade com essa benção Amém Você vai ver Convide aí na tua igreja Vai ser uma benção E agora Missionária Eu quero aqui agradecer Por este dia Vocês estarem aqui E claro Falar para o pessoal O que quer estar adquirindo Pode ser através dos telefones Que ela já passou Ou também Lá na Livraria Espaço do Cristão No centro de Diadema Você também vai poder ir lá E adquirir Tá certo? É só chegar lá Pedir o CD da cantora Patrícia Marta Clóvis Silva Também da nossa querida missionária E você vai ter esse DVD Abençoado aí na tua casa Agora a gente vai para o intervalo E a gente volta depois Com muito mais Patrícia Marta Entre amigos Vira caravana Para a Terra Santa Em dezembro De dois mil e quinze Tomando posse Das promessas Do eterno Você vai conhecer O Monte Carmelo O Mar da Galileia O Rio Jordão Jerusalém E muito mais Pagamento facilitado Para obter informações Ligue Zero operadora onze Quatro três meia um Três nove zero zero Ou zero operadora onze Nove nove dois cinco oito Zero dois meia dois Terceira caravana Para a Terra Santa Realização Igreja Evangélica O Senhor O Senhor Justiça Nossa Pastor Daniel Fiuza E Eretz Tu Viagens e Turismo O Senhor Nós para o Senhor Músmete O Senhor E o Senhor Nosso Entечение Kita É isso aí, você acabou de ver aí a vinheta? Caravana para Israel. Pegou os contatos? Não se esqueça, vai lá, liga, com certeza vai ser uma bênção para a sua vida. Quero mandar a paz aí ao pastor Daniel Fiúza, sua esposa Renata Fiúza, a todos da igreja, o Senhor Justiça Nossa, que tem sido bênção também aqui no programa Patrícia Marta Entre Amigos. Gente, o programa a gente começa e ele passa muito rápido, mas olha, sábado que vem a gente vai voltar com muitas novidades, eu ainda vou cantar mais uma música para vocês e não se esqueça, convidar a cantora Patrícia Marta é muito fácil. Você anota aí o telefone 0 operadora 11 2228 9439 e faça o convite, com certeza nós vamos estar aí na tua cidade, pode ser em qualquer parte do mundo, porque é o ídio do Senhor, né? Ele fala, levai a palavra de Deus a todos os lugares. Então ligue, entre lá no site www.patriciamarta.com.br, com certeza você vai ter todos os dados lá para poder falar com a gente e saber como é feita a nossa agenda. E você que quer estar divulgando também no nosso programa, é através do site, tudo é através do site. Então não tem como você não se comunicar com a gente. Quero agradecer também meu pai Zito Silva, gente, ele está aí na correria, todo dia, uma novidade, ajudando em oração e tem sido uma bênção, só tenho mesmo a agradecer. Então vou cantar e daqui a pouquinho a gente volta agradecendo essas pessoas maravilhosas que estiveram hoje aqui com a gente. Tchau, tchau. 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 Entrego a minha vida a Ti, Senhor Ofereço um sacrifício de louvor Te exaltar, te engrandecer Me prosperar aos Teus pés Guardar a Tua palavra em meu coração Purifica-me, lava-me, Senhor Resplandece em mim a luz da Tua glória Renova-me, restaura-me, Senhor Quero ser igual a Ti Merecer a Tua vitória Sonda-me, renova-me, Senhor Purifica-me, lava-me, Senhor Resplandece em mim a luz da Tua glória Renova-me, restaura-me, Senhor Quero ser igual a Ti Merecer a Tua vitória Sonda-me, renova-me, Senhor Sonda-me, renova-me, Senhor Eita coisa boa! A Patrícia e a Marta entre amigos Chegando mais um dia aí no finalzinho do programa Gente, quero agradecer o carinho da sua audiência Você que participou, mandou mensagens Olha, é meio corrido Mas quando não dá tempo da gente passar todos os nomes Sábado que vem a gente passa também Se você quiser já deixar lá no Facebook Manda um alô pra mim Pode deixar que a gente já traz tudo anotadinho E vai mandando beijo pra vocês Quero agradecer o carinho aqui da presença Cantor Clóvis Que Deus abençoe sua vida Seu ministério As portas do programa estão abertas Pra você voltar mais vezes pra estar louvando, tá certo? Que Deus te abençoe Missionária Flávia Olha, você tá aqui no meu coração também Que Deus te abençoe e seu ministério cresça cada dia mais Tudo pra honra e glória do Senhor Jesus Seu esposo evangelista Alexandre E a todos que tem aí divulgado este programa Pra todos assistir e ser abençoado Que Deus abençoe Gente, sábado que vem tem mais Divulgue o nosso programa Assim você vai estar ajudando a obra de Deus Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença Por tudo que tem feito E que o Senhor venha abençoar cada um neste momento No teu lar Que o Senhor venha trazer a cura, o milagre Em nome de Jesus Te agradeço agora, Senhor Por tudo que tens feito E você que tá em casa Fique aí com Deus E sábado que vem a gente volta